E eu começava a chamar minha mãe pra escola, sabe? Pra ir pro teatro. Então eu comecei a levar minha mãe pra tudo quanto é lugar. E eu falava assim, não mãe, porque a professora falou que a senhora tinha que ir. E ela começou a ir. E também nesse meio tempo de teatro, eu tenho um teste vocacional. E nesse teste vocacional era muito louco. Que era assim, escolha as 10 profissões mais importantes do mundo. Que faria toda a gente. É muito a mesma um teste vocacional. Vocês já fizeram uma parada nessa? Nós já fizemos vários. Já não lembro. Vários testes vocacionais. O seu deu certo? Deu super. Viu? Uau. Aí eu fazendo teatro. Aí no final das contas, o décimo lugar eu botei pra jornalismo. Aí a psicóloga falou, por quê, Renata? Eu falei assim, porque eu odeio jornalista. Jornalista só vem aqui na favela pra contar mentira. Tudo é errado. O que sai na televisão não tem nada a ver. Ele não conta de lá pra cá, né? Ele não conta daqui pra lá. Gente, mas era uma revolta. Que a assistente social e a psicóloga ficaram assustadas comigo. Renata, vai lá, vai estudar. Falei, o quê? Eu odeio essa profissão. Como é que eu vou estudar? E qual era a primeira que você botou? Médico, né? Essas coisas. Essas coisas, né? Essas médicas da fundão que me curaram da hepatite. Que me curaram da hepatite. Entendi. Tipo os heróis. E aí, cara, foi muito louco. Porque eu fiquei muito revoltada de ter que ler sobre jornalismo. Aí ela falou, traz um parágrafo escrito. Isso tudo rolava no contraturno do... Da escola. Gente. Da escola. Mas calma, quem que tá te pedindo essas coisas? Uma psicóloga e um assistente social. que faziam parte do grupo de teatro. É, amiga. Isso tudo acontecia numa escola pública que tinha... O nome do curso, vou lembrar pra vocês. Comunidade Solidária. Maravilhoso. Comunidade Solidária. Ruth Cardoso. Naquela história ali, não sei o quê. Sei, sei. Da primeira dama. Fazendo alguma cama de assistente social. Fazendo coisas sociais. Fazendo essas coisas. E que era bem interessante. Eu lembro que o meu primeiro... Ah, não. Deixa eu terminar disso. Porque eu vou contar como é que foi o meu primeiro grito de guerra. Aí, o que aconteceu? Eu escrevi... Quase que eu escrevi... Puta da vida! Livro sobre jornalismo. E falei... E termino. Quero ser jornalista. Ah, é? Comecei eu. Odeio vocês. Odeio vocês. No final, quero ser jornalista. Eu acho que foi isso, assim. De entender que eu podia... Que a minha revolta também é porque eu sabia que eu podia fazer diferente. Sim, claro. E eu sempre gostei muito de contar histórias. Aquela coisa de... E tinha um jornalzinho comunitário lá na Maré. O Jornal O Cidadão. E aí, eu entro pro jornal. Eu falei, vou entrar pro jornal. Nesse momento que você elaborou. Que seria uma jornalista. Que poderia fazer diferente. Que poderia contar as histórias. De verdade. De fato, né? Eu descobri que jornalista não precisava mentir. Que tinha que falar a verdade. Então, eu falei, opa! É comigo mesmo. E aí, entrei no jornalzinho. Como fotógrafa. Isso em 2000. Só sei que... Eu só fui entrar pra faculdade em 2003 de jornalismo. Mas já tinha feito jornalismo. Já era editora do jornal. Já era editora do jornal. E rodava a maré toda. Aquela coisa toda. Porque eu preciso contar pra você. Ainda que a nossa escola tivesse um contraturno importante. Tinha um abismo educacional enorme pra entrar pra universidade. Claro. Então, eu fiz, assim... Três anos de pré-vestibular comunitário. E foi quando eu conheci a Marielle. Né? Eu entrei em 2000. Já fazendo o terceiro ano da escola. Eu entrei ainda na escola. Porque eu falei assim... Cara, eu não vou conseguir entrar na faculdade. Sim. Com esse... Que eu não sei de nada. Com a base, né? Não, eu ficava assim. Eu não sei de nada. Didática. Eu não sei de nada. Então, no terceiro ano, eu já fiz o pré-vestibular comunitário. Aí, fiz o outro ano, não passei. Fiquei revoltada. Falei, olha, esse negócio de universidade... Já sou jornalista há muito tempo. Que porra é essa, galera? Acabou. Não preciso disso. Mas era meio que uma revolta, assim, sabe? Eu falei assim, cara, pra quê que... A universidade não me quer. Com o que eu tenho de ensino, não é o suficiente pra passar. E fiquei super revoltada na época. Aí, consegui passar. Aí, passei pra PUC. Nas cabeçadas lá. E consegui bolsa 100% na PUC. Foi bem legal esse processo. Porque também... Quando eu entrei pra PUC, quem fazia o diálogo entre o pré-vestibular e a PUC era a Marielle. Marielle tinha esse papel. Isso era 2003. Marielle entrou em 2002 pra PUC. E eu entro em 2003. E a Marielle fazia esse diálogo entre a instituição pré-vestibular comunitário e a PUC. E eu lembro que foi um dia muito louco. Porque, assim, a gente veio pra cá. Enfim, eu e minha mãe. Super de manhã, porque falava que a gente tinha que chegar no primeiro horário. Não tinha ônibus direto. Era uma loucura pra chegar. Imagina, Maré e... Gávea. Gávea. Outro lado da cidade, outra cidade. Outra cidade. Efetivamente. Cara, aí naquele dia... Em todos os sentidos possíveis. Todos os sentidos. E naquele dia... Era uma coisa assim. Eu cheguei, eu falei... Tinha que procurar uma determinada pessoa. Que a secretária falou, não. Essa pessoa tá de férias. Cara, eu passei mal. Que era, tipo assim, o último dia de inscrição. Aquelas coisas assim, correria. Aí eu liguei, chorando pra Marielle. A cobrar, porque eu não tinha. Marielle, pelo amor de Deus. Estão dizendo aqui que a pessoa não tá aqui. E que tá de férias. A Marielle falou assim, você me promete uma coisa. Não sai daí. Não sai daí. Marielle, mas tô dizendo que não... Não sai daí. Porque a Marielle sempre foi muito assertiva. Ela mandava. Mandava e você respeitava. É isso. Não sai daí. E foi isso. Eu não saí. E no final do... Quando eu cheguei, tinham vários professores. Com as minhas notas na mão e falando. A PUC precisa de você, de um aluna como você e tal. E foi. E ganhei a bolsa. Então assim, se eu tenho essa trajetória também acadêmica, eu agradeço muito a Marielle. Porque a Marielle era aquela coisa, uma força, uma coragem ali. Não sai, enfrenta. Então foi meio que isso, assim. E depois disso... E eu tava falando que o meu primeiro grito contra o FHC foi naquele momento, né? A gente tava naquele curso pra vestibular e tal. E ele tinha... Pra vestibular não. De teatro. Aí a gente tinha aqueles encerramentos de curso no Maracanãzinho. Aquelas coisas gigantes. Aí o FHC foi. E na época ele tinha chamados aposentados de vagabundos. Aí eu lembro que o meu primeiro grito de revolta foi... FHC, vagabundo é você. Então eu já me sentia militante ali, né? Eu devia ter uns 15 anos. Senta direito, garota. Senta direito, garota. Senta direito, garota. Senta direito, garota. Obrigado.